Chego swingado tipo rincón Eu tô mais focado que o manicôm Coração gelado, já tô acostumado A madrugada que é tipo um freezer kickball Onde a rua cobra mais que piton Ninguém te passa pano, pega visom É o fio da navalha que tá desencapado Pronto pra deixar em choque até o bizó Levada, levada, confira, ela é made em Brasil Quero sangue, evito igual blend Fonte do saber é importante ter sede Pra que nossos bens não sejam só mercês Aquele flow que mata já tá Numa nova ata prata Percorrendo o mapa mundi com uma cena local Nas costas na palma é o atlas Tipo Saim, Rap Game, The Start De onde vim puxar o R faz parte Da terra de Leandro e Leonardo bolado Colando no seu show só pra te jogar tomate Alegar que a inveja é tão comum Só que hoje não calma, eu explico esse fato Sou seu fã número um E como seu ostento faço isso pra engordar o seu extrato Vai! Daqui de cima nós honramos a nossa cidade E nem os deuses enxergamos com rivalidade Pegar meu nível é impossível sem habilidade Da lírica sagrada da Santíssima Trindade Não tem meta, tem um método que eu adoto Pois ser politizado é que eu não voto Hoje ser reconhecido pra mim é tremio da lota Além de sorte eu me arrisquei e me joguei na fé que eu boto Pra ficar despreocupado Nunca mais andei de moto Se eu tiver desocupado Nunca vou negar uma foto Sem cabelo eu to no foco Deixo gelo pro meu copo Parece codeína, é só água de torneira Não cheiro cocaína, cannabis já me anima Viciado em cafeína e que se foda minhas oleiras Vou dar um papo de visão Como você se sente vendo gordo em ascensão Não bebo Herbalife no máximo serva ice Depois de uma erva nice eu libero atenção Pagando minhas comandas Sem comandante no comando do meu barco ninguém vai tocar no manche Naveguei no mar de fogo do inferno de Dante Roubando a cena pra montar o meu desmanche Eu plano igual um pelicano Com a fúria de um falcão Pra acordar você do sonho geral fica beliscando Geralmente quem sufoca finge que te dá uma mão O Deus já foi escrito Mas sou redator da minha empresa Que nem judeu fico rico Um novo mercador de Veneza Veste tanto a camisa No corre suando pela minha caneta Que hoje tem frase que ela frisa igual Freud Estampando camiseta Daqui de cima nós rumamos a nossa cidade E nem os deuses enxergamos com rivalidade Pegar meu nível é impossível sem habilidade Da lírica sagrada da Santíssima Trindade Não sou o campeão de todas as batalhas Mas olha eu aqui de novo como Deadpool Há muito tempo estou em outra gravidade E vocês tão criando asas com Whisky Red Mas uma vez o que eu fiz é inédito Porque tudo que você visa é crédito Eu sou do tipo que lutou se dedicou Mas quem tem o que você precisa é o médico Entenda esse sentimento De defender meus sonhos e seu sentiment E levar meu rapper até seu entendimento E poder passar a bola sem impedimento Nego assiste Matrix, doc no Netflix Olha pra fora e diz ser decodificado Não seja fraco e se limite a interpretar o mundo Saiba que você tem a força pra modificá-lo A vida me foi concedida através de um sopro Num sussurro, num gemido, no ato de um coito Sou parte dessa atmosfera, sou filho da terra Tudo que nasci da terra, cresce em direção ao topo Sucesso é sobreviver como Dead Fish Se atravessa minha vez, mano eu te mutilo Valgo sem rum e RG, sou Jack Wish E falta muito para ser meu último tiro Daqui de cima nós honramos a nossa cidade E nem os deuses enxergamos com rivalidade Pegar meu nível é impossível sem habilidade Da lírica sagrada da Santíssima Trindade Daqui de cima nós honramos a nossa cidade E nem os deuses enxergamos com rivalidade Pegar meu nível é impossível sem habilidade Da lírica sagrada da Santíssima Trindade Da lírica segura ef ama Hm Transcrição e Legendas Pedro Negri